O objetivo do projeto é que o adulto que queira fazer uso de alguma bebida alcoólica durante alguma das festas da Vila Germânica, ele se identifique num espaço apropriado, coloque uma pulseira e a partir daquele momento ele pode fazer uso e comprar o ticket da bebida alcoólica ou fazer uso dessa bebida sem problema nenhum. E com isso nós estaremos reservando e protegendo os adolescentes ainda mais do consumo da bebida alcoólica. O fiscal do Comen que estiver lá naquele momento, ele vendo que alguém sem pulseira está com um copo de chope ou de alguma bebida na mão, ele pode abordá-lo diretamente. Ele facilita e tem uma visão maior e mais rápida e mais periférica da situação e vai poder evitar que esses adolescentes tenham o consumo da bebida alcoólica. Isso já foram reivindicações de 2012, reiteradas em 2013, do Conselho Municipal de Entorpecentes para com a Vila Germânica frente às situações já encontradas e vistas pelos próprios voluntários do Comen dentro do Parque Vila Germânica, nas festas de outubro, tentando minimizar ainda mais o impacto disso na vida dos adolescentes que acabam também fazendo uso e participando dessas festas. São duas coisas. Uma, cada dia há necessidade de uma cor diferente na pulseira. O segundo ponto é que a distribuição, se alguém comprar e distribuir, também é crime. Além da venda, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a distribuição e a entrega de bebida a menores de 18 anos também é crime e este que fizer vai também responder por isso. E se o adolescente não quiser identificar, a própria Vila Germânica tem câmeras de vigilância que podem ser utilizadas para identificar o fornecedor e puni-lo dentro da lei.